A data que está marcando aqui 22 de 6 Bom dia pessoal Gritou a nossa parada aqui novamente Estamos aqui no Posto Brito Vai vendo em Posto Brito Pensando que minha família é fraca Posto Brito, aqui em Remanso, Bahia Estamos começando aqui a nossa viagem De volta para São Paulo Deus conosco Nós vamos até Capim Grosso Lá em Capim Grosso, lá Nós vamos parar na Casa do Irmão E vamos passar o resto do dia lá com ele Dormir lá E amanhã cedinho Na quinta-feira, dia 23 Nós estamos saindo direto para São Paulo Então nós estamos começando aqui O início aqui Saindo de Remanso Acabamos de abastecer Enchemos o tanque Gasolina aqui em Remanso Aqui no Posto Brito 4 Reais E 16 centavos Carinha, né? Gasolina comum, hein? E aí eu Quero agradecer A Deus Que tenha abençoado aí Nossa viagem aí Temos guardado até aqui O dia que nós ficamos aqui Foi só alegria Mas tudo que é bom Dura um pouco Como diz a história, né? Chegou a hora de nós retornarmos aí Mas tá bom Tá bom demais Bom demais E aí nós vamos aqui Estamos aqui na BR-235 Seguindo em direção a Petrolina Pernambuco Petrolina Pernambuco Agora É assim Eu vou fazer filmagem corta aí O que o pessoal mais aconselhou aí É que aqui nesse trecho aqui De Rodolvia aqui De Remanso até Petrolina Tá acontecendo muito acidente Mas muito acidente mesmo Por causa de animais na pista Mais uma vez aí Quero deixar aí Quero deixar aí Um alerta aí Pessoal que circula aqui Pra essa Rodolvia O máximo de cuidado Então A velocidade de 120 km aqui Já é arriscada Porque os animais aparecem do nada Eles ficam na rebanceira aqui Se camufla na vegetação E às vezes você não vê E eles Você vem vindo Às vezes eles se assustam Em vez de eles correm pro lado da mata Eles correm pro lado da pista E aí é onde acontece Só esse 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 pouquinho de tempo Que eu fiquei aqui Acho que de 15 dias Vários relatos aí Vários relatos aí De gente Carro que foi parado Em meio das caatingas Moto Que o O cara vinha vindo Bateu no jumento E Estava na UTI Lá em Petrolina Então é A Rodolvia aqui Tá muito arriscada Muito perigosa A gente Eu ia sair um pouco mais seco Saí bem mais seco Um dia tivesse clareado Pra não pegar o sol na cara aqui Mas o que que acontece A gente combinou de almoçar Lá em Capim Grosso Se eu saio desse daqui Muito cedo Eles podem chegar muito cedo lá E A gente vai ficar o resto da tarde A noite Lá Então a gente chega lá É Talvez você chega lá Por falta de Uma hora Mais ou menos Uma hora Um horário bom Pra chegar lá Eu não sei nem se vai ficar boa Essa filmagem aqui Por causa do sol Que tá batendo na lente aí Mas eu espero que Que o caminho alto Fique bom aí Né Pra mim depois Tá subindo o vídeo Lá no canal Lá Pra tá aí Passando aí Informações aí Pra vocês aí Pessoal que fala Que essa região Casa Nova Vila Marcada Vila Marcada Vila Marcada Levância Né Um abraço a todos aí Um abraço a todos os cargenos Todos os cargenos da MR aí Um abraço a todo mundo Um abraço a todos os cargenos da MR aí Até o nosso parado Fui Um abraço a todos os cargenos da MR aí Um abraço a todos os cargenos da MR aí